A vitória está chegando Vote, vote, vote pra ganhar É a força do povo que vai governar Vamos todos dar as mãos pra rosa que vai chegar Resistência e liberdade tá na hora de gritar Vamos todos dar as mãos pra rosa que vai chegar Resistência e liberdade tá na hora de gritar Agora todo mundo com o votinho na mão E botando na urna o nome de Rosal De voto em voto a gente chega lá Para um grande grito da liberdade A liberdade que vai chegar pra cada um Que é a nossa resistência É o nosso grito de esperança E vamos com Rosalba minha gente Quem dá a mão, merece o nosso voto Vai! É o nosso grito de esperança 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 É o nosso grito de esperança